E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha do ZTA E hoje a corridinha, essa eu não lembro se é a super rampa, eu honestamente não lembro se é a primeira super rampa ou se é o martelo É, essa aqui é a rampa do Superman, a rampa de aço Cara, eu já fiz uma há muito tempo atrás, só que essa aqui parece que é nova, eu acho que eu fiz isso aqui na época no Play 3, velho Vamos ver se os caras mantiveram o esqueminha da rampa aqui, apesar que eu nem lembro, não tenho quase certeza Vocês lembram, eu lembro que saiu tipo 4 ou 5 pistas com o nome de super herói Foi uma super rampa do Homem-Aranha, uma do Superman, uma do Batman, acho uma do Hulk também E cara, estamos, olha só o mapa seio pessoal da Patife, muito obrigado Hoje foi um dia realmente bem difícil da nossa sessão de gravação, porque, cara, estava muito, 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 muito difícil conectar, né Porque, nossa, o servidor do Hulkster está muito ruim, cara, na moral Ele, sei lá, está na sala de 30 pessoas, vai brincando Mano, eu que tipo, ah, puta que pariu Ai, fuck Começou o tempo de aula, agora deu merda, agora fiquei muito longe do negócio Puta que pariu Peguei Então, galera, é... Vamos, gente, não desiste, vamos lá, vamos lá, boliceios Vamos, boliceios, eu vou arriscar e vir por baixo Eu não devia fazer isso, mas vou tentar, foda-se Vai ser mais fácil do que passar pela ponte Ok, deu certo no final das contas Então, está muito difícil montar servidor, sério Eu que, mano, vou lá no Twitter, atiço a galera, tal Tem sempre gente tentando jogar comigo Mano, eu estou levando brincando aí, entre 5 e 15 minutos para iniciar uma corrida, sabe Isso é muito tempo, cara, é muito tempo em off Para, às vezes, fazer uma corrida de 3, 4 minutos, sabe Então, está bem osso, sério, está bem osso Mas tudo bem, vale a pena E a galera da Patifaria está sempre em peso A galera representa, vocês gostam E eu gosto muito, eu me divirto muito jogando GTA com vocês Então, mano, para mim é um prazer imensurável Certo? Mas vamos lá Está bem complicada aqui a corrida Mas estou indo bem, estamos indo bem Estamos indo bem, estamos em 13º aqui 13º, 13º, é um número maior, jovens Calma, que tem que... Oi, Takuzão Por esse salto aqui eu não esperava não Jovens, jovens Por esse salto, oficialmente, eu não estava esperando Ele foi realmente bem difícil Pô, você está dentro da montanha Ele quer que você salte dentro da montanha para outra montanha Para desmontear a montanhagem, tá ligado? Ele fica desmonteieiro, o bagulho Eu estou em 13º ainda, não fui o único que me ferrei, não Agora é a hora Rombo Nossa, que belo salto já Será que você era bonita aí? Do carrinho voando pelas montanhas Esse aqui não é o Tíliad, não Eu não sei o nome dessas montanhas aqui, não Podia aparecer, né? Em algum lugar, assim, na tela Tipo, magicamente Você está nas montanhas Blá Uma coisa que eu nunca consigo decorar no GTA São o nome dos bairros, tá ligado? Tipo, eu não consigo, velho Eu não consigo Eu me confundo muito com o nome de bairro no GTA Tipo, eu sei andar por memória já Pelo mapa inteiro do GTA, tá ligado? Mas, mano, oh, fuck Puta, pera, eu estou mó bem Olha, eu estou em sexto, velho Caralho Estamos sambando, hein, jovens Eu estou ficando feliz com esse resultado aqui, senhores Estou agradado Estou positivamente agradado Já estou vendo ali Olha ali, ó Puta, eu estou só esperando para chegar na tal da rampa do super bem Ó, essa aqui O esquema é não ir muito rápido Eu até preciso ir rapidinho, mas não muito, ó Para já cair rapidamente Opa, não Eu já ia respawnar, mas não vou respawnar, não Porque deu certo ainda, senhores Deu certo Olha aqui, olha esse jogo Que coisa bonita, cara Ai, meu Deus GTA tem 15 anos já E eu ainda me impressiono Como esse jogo é lindo Vai tomar no meu cu Sério, imagina Eu quero muito que chegue daqui 20 anos Eu olho para o GTA e falo Nossa, eu achava esse negócio Sabe aquela impressão que você tem Quando você joga, tipo, o GTA 3, assim Nossa, olha isso, gente Olha esses gráficos Eu quero ter essa sensação com o GTA, velho Na moral Estou cansado de me impressionar com esse jogo Todos os dias da minha vida Se spawnarem em cima Vocês viram que a montanha Ela tem umas checkpoints Meio mal colocado Para te dropar, né Você pega o checkpoint Ele te dropa para o nada Ô, amigão Vamos lá Consegui, consegui Vai, vai, vai Não para, não para, não para O time não Filha da puta Eu estou indo mal bem Na pista Eu estava indo mal bem Eu já caí duas vezes na montanha E agora de sexto Eu passei para décimo É muito beleza isso aqui Não vamos desistir, não Os senhores Está saindo ainda Estamos conseguindo Boa Subi a montanha Esca Foi Quantos checkpoints faltam ainda? São 46 Faltam 13, velho Eu acho que talvez o super salto Ah, esse aqui é o salto Esse é o salto Mano, essa aqui não é a do Superman, não Essa aqui é o martelo do Thor, ó Essa é a martelo do Thor, jovens Olha que foda Acabei de fazer o salto pelo martelo Olha essa vista Olha esse jogo Meu Deus, olha esse salto, senhores Que coisa bonita Estou muito feliz mesmo GTA consegue me fazer bem feliz, às vezes Quando ele se supera, assim Quando a gente faz o salto do martelo do Thor Isso foi bem legal mesmo, assim Foi bem divertido, senhores Muito bem feita a pista Então isso quer dizer Que o próximo vídeo vai ser a pista Salto do super-homem O homem de ferro Algo do tipo O que ainda assim é bem positivo Estou bem feliz, mesmo Ah, não Não, não Não, não Não Eu estava indo tão bem Por céu Eu estou na linha de corte ainda Isso é bom Eu acho que eu não vou tomar NC Mas saudades Saudades vitória, né Olha o trem passando ali Vai tomar no cu, velho Olha esse jogo Caralho, mano, adoro Sério, eu estou muito feliz Adoro quando o GTA me impressiona Sério, obrigado Rockstar Vocês são os melhores Esse jogo é a vida Em forma de videogame Meu Deus Eita, cuzão Galera, não para Não desiste Consegui me fazer mais uma corvinha Tem uma pontezinha aqui Eu fui para a nono de novo Que é uma posição agradável, jovens É agradável Estou praticamente um a menos Ah, ele vai me jogar para fora É lógico que ele vai me jogar para fora Nossa, eu consegui me segurar ainda Caralho É bom que foi radical até o final aqui, velho Estamos na reta final já, jovens Vou fazer um saltinho Um saltinho Fiz um saltinho Ai, meu Deus Meu carro está meio lento Eu não sei o que está acontecendo Ah, pedra, filha da puta Olha o cara caiu Ele já no caminho Só que ele está todo torto Eu divrei Eu terminei o oitavo, senhores Foi bonita essa pista Eu gostei Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu